Oi amores, tudo bom? Mais um vídeo aqui pra esse canal e o vídeo de hoje é um vídeo super legal porque hoje eu vou dar 5 dicas pra você descobrir o formato do seu olho, tá? Então se você quiser saber tudo sobre esse universo é só vir comigo acompanhando A primeira dica que eu te dou, que é a mais simples de todas, é você pegar um espelho, certo? Olhar pra você e sentir os seus traços, ver os seus traços, porque é importante que você visualmente conheça os traços dos seus olhos, certo? Pra poder depois você identificar o que é que tem nos seus olhos De preferência um espelho que tenha aumento, porque você vai poder enxergar mais de perto todos esses traços Outra dica é você olhar pro espelho de frente pra uma luz natural Pode ser a luz do sol, lógico, né? Mas a luz natural é a mais específica pra você olhar realmente pros seus traços Conhecer um pouco da cor do seu olho, conhecer um pouco do canto externo, do canto interno Então você vai poder visualizar melhor na luz natural A segunda dica é ver se a sua pálpebra é pele dobrada Ai, Mário, o que é isso? Geralmente quando a gente olha, a gente tem aqueles pelezinhas Eu vou ilustrar com fotos aqui Mas geralmente a gente tem aquelas peles dobradinhas, tá? Dobras na pálpebra é completamente diferente de pálpebra caída, tá? Muitas vezes essas dobradinhas são pequenos excessos de pele ao redor do nosso olho Então é completamente diferente E aí você vai avaliar se você tem essas dobrinhas nos seus olhos Essa dobrinha, gente, ela nem sempre é visível quando você tá de olho aberto Normalmente indico a você a realmente fechar um lado do seu olho e ver o outro Depois fechar o outro e ver o outro pra poder ver se realmente tem essas dobrinhas, tá? A terceira dica é você observar tanto o canto interno Então o cantinho aqui lacrimal quanto o lado externo, certo? O cantinho onde escorre aqui a lágrima também Por quê, né? É... quando você olha especificamente pro seu olho, né? Existe o globo ocular E aí quando você olhar pro globo ocular Você vai traçar uma linha reta, uma linha central No meio do olho, certo? O seu parâmetro vai ser o globo Essa partezinha mais colorida do olho, tá? E aí você vai passar uma linha reta Você vai imaginar uma linha reta E aí é o seguinte Aí é que entra os lugares externos do olho, né? Esse interno e o externo Se esses dois pontos eles estiverem pra baixo da sua linha Quer dizer que você tem o olho caído, tá? Então se esses dois lados estiverem pra cima Quer dizer que você tem o olho mais levantado E aí existem as variações Existe um lado mais levantado Um lado mais caído Ou ao contrário E aí a gente vai pra outros tipos de formato de olho Que um próximo vídeo eu posso trazer pra vocês São vários formatos Tem uma diversidade muito grande de olhos, tá? E nesse mesmo vídeo ia ficar muito grande E a gente não iria estudar bem sobre esses olhos Esses formatos de olhos E aí quando a gente identifica esses lados Um mais levantado, outro mais caído É exatamente isso Ou é pra baixo é lado caído E pra cima é olho levantado Essa é a terceira dica de você traçar uma linha E ver qual tipo de olho você tem E aí a quarta dica É você observar bem a sua íris O seu lado branco do olho Por quê? Porque se você tiver uma visibilidade melhor Assim como vocês estão vendo Eu consigo ver, gente O meu olho Ó, vou mostrar pra vocês O meu olho Eu consigo ver uma finura Uma linha fina de branco Tanto em cima quanto embaixo Certo? Eu não sei se vocês estão vendo Mas isso significa Quando você consegue ver essa linha fininha do branco Entre a íris e a sua pálpebra Que é isso aqui Você consegue dizer que o seu olho é arredondado E se você não conseguir ver Se o seu olho for mais assim, ó Certo? Mais assim, mais fechadinho Não conseguir ver realmente esse branco É... ao redor do olho, né? Quer dizer que o seu olho é amendoado Certo? Tanto os dois formatos Como arredondado e amendoado São formatos de base de olho Por exemplo Imagina que você tem uma árvore aqui, tá? Aqui é o arredondado E aqui é o amendoado, tá? O arredondado Ele tem vários tipos de olhos E o amendoado tem vários tipos de olhos É como se esses dois tipos de olhos São formatos de base, tá? Por esses dois são distribuídos outros tipos de olhos, tá? E, gente, agora a quinta e última dica É entender a dobra da sua pálpebra Pra gente entender A gente precisa ver se a nossa dobra Ela está mais escondida Ou se ela é mais visível no nosso olho, tá? Se a pálpebra caída estiver totalmente escondida Dentro do olho Quer dizer que você tem um olho mais caidinho Se ela não estiver caidinha Se ela não estiver escondida Quer dizer que o seu olho não é caidinho, tá? E, gente, acho que eu consegui esclarecer Algumas dúvidas de vocês, tá? Essas são cinco dicas Pra você analisar E ver como é o formato dos seus olhos, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Com certeza eu vou vir com uma parte 2 Uma parte 3 Sobre olhos aqui pra esse canal E é isso Esse tema, gente, ele é muito complexo Então, assim, eu resolvi partir ele em vários Pra poder o vídeo não ficar cansativo E vocês entenderem um pouco melhor Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de curtir Se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Tem muito vídeo maravilhoso Tem transmissão ao vivo aqui Toda segunda e quinta E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau